Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vocês querem saber o time do Grêmio que joga contra o Vasco da Gama, né? Tá todo mundo aí curioso, primeiro time de Renato, como ele está trabalhando para o duelo contra o Vasco da Gama? Tem indícios fortes do treinamento, tem informações importantes que o Vaga vai trazer para vocês a partir de agora e claro, a projeção para o duelo contra o Vasco da Gama, como vai ser esse jogo? Renato vai largar com vitória? Quantas mil pessoas na arena? Tudo, 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 tudo sobre o Tricolor a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga? Like, 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 like neste conteúdo, rapaziada, senta-lhe o dedo no like Entrou? Like, entrou? Like e comenta aqui embaixo Tem jogador importante indo para o banco de reservas Tem novidade, tem surpresa, tem a liderança, tem o destaque do treinamento Tem tudo a partir de agora aqui no canal do Vaguinha Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo e ativa as notificações do canal do Vaguinha Quitaboletos.com.br, atenção, quitaboletos.com.br tem Pix Antecipado O que é Pix Antecipado, Vaguinha? Enlouqueceu? Você vai receber uma grana na mão e vai parcelar esse dinheiro que você vai receber da Quitaboletos Quitaboletos.com.br, inovando mais uma vez Essa empresa aqui do Rio Grande do Sul que está completando um ano de vida E já ajudou mais de 15 mil pessoas Auxiliou, né? 15 mil pessoas que de alguma forma enfrentaram dificuldades financeiras Inclusive o Vaga Quitaboletos.com.br Entra no site, faça uma simulação para saber se você consegue pegar Essa grana antecipada, esse Pix Antecipado Entra nesse site aqui Renato vai mudar Renato vai mudar a cara do time do Grêmio Isso é o mais importante nesse momento, tá? Que vocês saibam Aquele esquema 4-2-3-1 Nada contra o Roger Nada contra a forma como o Roger vinha conduzido Nada disso, tá gente? Nesse conteúdo aqui Eu tenho por objetivo apenas informar vocês Mas aquele 4-2-3-1 cansado já, né? Se arrastando com dois extremas Com os dois volantes que tinham uma demora na saída de bola Na transição Isso aí não vai ter mais Isso não vai ter mais E já no primeiro time onde o Renato teve a oportunidade Que foi nessa quarta-feira De colocar um esboço em campo Já foi possível perceber mudanças significativas De esquema e de atitude E foi possível perceber indícios de time Com o Renato olhando para os jovens Olhando para os cascudos Como eu já havia dito aqui Mas olhando pelo menos para dois jovens Que eu quero destacar aqui agora Bom, Vaguinha, ele vai abrir mão do 4-2-3-1 Então ele vai jogar como? 4-4-2 ortodoxo Tripé no setor de meio de campo Com um volante Marcador Dois médio apoiadores Um meia E dois atacantes Lembrou de algum time? Mano Menezes joga sim no Internacional Hoje Com um atacante de lado de campo Um jogador de referência E por trás Um meia E um tripé Que sustenta o setor de meio de campo O Renato está copiando o Mano Menezes Não, não está copiando É um esquema que é Também muito utilizado Muito utilizado E o Renato Em que pese Não tenha utilizado isso Na sua última passagem pelo Grêmio Usava o 4-2-3-1 Mas também Estava cansado O 4-2-3-1 do Renato Ele gosta de jogar Num losango No setor de meio de campo O que é o losango? Losango é isso aqui Losango Losango Não saiu muito Não funcionou muito bem Mas é um primeiro volante Dois médio apoiadores E um meia Qual que é a surpresa aí? Vidya Santi Não participou Dessa atividade No time Que tinha coletes Tá? O time Que tinha coletes Os três jogadores Que atuaram Nessas funções Que eu passei aqui Tá? Lucas Leiva Como primeiro volante Tassiano Pelo lado esquerdo Do tripé E o Bitelo Pelo lado direito Certo? E no time Que não tinha coletes Estavam lá Tiago Santos Vidya Santi E Lucas Silva Tiago Santos Vidya Santi E Lucas Silva Lucas Silva Tiago Santos E Vidya Santi Vidya Santi Lucas Silva E Tiago Santos Esses nomes Que estavam muito presentes Nas escalações Do Grêmio No time Que foi rebaixado Vejam que o Renato Limpa Renato Limpa isso Oxigena Esse setor De meio de campo Colocando três jogadores Que não jogaram No ano passado Lucas Leiva Na primeira Tassiano E Bitelo Na segunda E aí A grande surpresa Pra mim Ele chama jovens Para compor o time Nesta função De articulação Primeiro Pedro Lucas Eu gosto muito Desse jogador Pedro Lucas E depois O Gabriel Silva Que eu também Gosto muito Muito Dois jovens Da base Do Grêmio Tá Quais os depoimentos Que a gente tem Dos repórteres Que estavam lá Primeiro Diogo Rossi Da Band Estava lá Grande destaque Do treinamento Bitelo Rápido Rápido na saída Na transição O Renato gosta Muito disso O Renato gosta De times rápidos Times que não Ficam enrolando Com a bola no pé Que tenham Objetividade Verticalidade Acertei a palavra? Se não Eu inventei aqui Que sejam Times verticais Que não trabalhem Tanto na horizontal E que visem O gol O gol Bitelo fez isso Muito bem No treinamento Lucas Leiva Se destacou Pela liderança Como o dono Do setor De meio De campo O dono Do meio De campo Eu não sei Se ele não Vai ganhar Abraçadeira Tá Porque o Renato Gosta que jogadores Ali do meio Usem a abraçadeira Pode ser O Jeromel Participou Normalmente Da atividade Perdão E um dos cascudos Que Renato Gosta muito Não participou Do treino Que foi o lateral Direito Edilson Tá E no ataque Guilherme E Diego Souza É uma tendência Muito forte Muito forte O que que É possível projetar Muito cedo Ainda Porque o jogo É domingo Quatro da tarde O treino decisivo É o de sexta-feira Quando os jogos São aos domingos Tá É o de sexta-feira Que é o de Que define o time Portanto Nesta sexta-feira Renato vai Bater o martelo Em relação A escalação de time Mas a gente Tem indícios Fortes De uma escalação Indícios fortes De uma escalação De time Tá Breno no gol Rodrigo Ferreira Ou Edilson Jeromel Bruno Alves E Diogo Barbosa Lembrando que o Nicolas Continua fora do time O meio campo Com Lucas Leiva Bitello Tassiano E Pedro Lucas Guilherme E Diego Souza Guilherme sendo Um segundo atacante Que tem a possibilidade De se aproximar Do Diego Souza E não deixar ele Tão isolado Lá na frente Um jogador Para fazer combinações Com o Diego Souza E também E também Por trás Desses dois atacantes Um losango Que vai permitir Primeiro Que vai permitir Que o Guilherme Não tenha que voltar Tanto para marcar E mais do que isso O Lucas Leiva Sendo o primeiro volante Ele pode fazer Ensaios De terceiro zagueiro Ele pode ser Uma espécie De terceiro zagueiro Liberando Os laterais Principalmente Se Edilson For o titular Lucas recua Fica entre Jeromel E Bruno Alves Correto E o Renato Libera Diogo Do lado esquerdo E Edilson Do lado direito Para atacar Também Vai ser um grande jogo Um grande jogo Eu estou achando Eu estou achando A previsão De público Muito baixa Talvez eu esteja Mal informado Aqui em relação A alguma situação Mas o jogo É domingo 4 horas da tarde Tem uma projeção Da arena Hoje Que é de 30 mil Torcedores Gente Isso é jogo Para 50 mil Querem me enlouquecer Isso é jogo Para 50 mil Torcedores Muitas reclamações Muitas reclamações De Torcedores Em relação Ao site De venda De ingressos Da arena Muitas reclamações Milhares De reclamações Porque atrasa Porque trava Porque chega Na hora De fazer A compra Não sai Então tem Muita reclamação Em relação A essa situação Bom De todo modo Está marcando chuva Eu acho Talvez seja isso Frio e chuva Em Porto Alegre Talvez isso tire Uma parcela Interessante De público Mas é o Retorno De Renato E eu Sinceramente A essa altura Estava esperando Mais gente De qualquer forma Quem for Tem que apoiar Porque vai ser um jogo Muito complicado Contra o Vasco E o Grêmio precisa Desta vitória Agradeço a todos Pelo carinho da audiência Um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau Música